E agora uma informação que impacta na vida de todo mundo. Institutos de pesquisas mostram que a renda do trabalhador brasileiro cresceu bem acima da economia no ano passado, sendo o melhor resultado desde o início do Plano Real. Os detalhes você confere na reportagem de Graciele Bittencourt. O PIB do Brasil alcançou 10 trilhões de reais, um valor que impressiona, não é? Mas só quando esses números se transformam em dinheiro no bolso das pessoas comuns, é que a gente sente que a economia está de verdade melhorando. E é isso que está acontecendo agora no Brasil. Os institutos de pesquisa econômica mostram que o crescimento na economia gerou também um aumento na renda das famílias. A Fundação Getúlio Vargas constatou que a renda domiciliar per capita do brasileiro cresceu 12,5% em 2023. O que chama a atenção é que você tem um crescimento da renda das pessoas, se fosse uma foto do bolso das pessoas, das famílias, muito maior que o crescimento do PIB, que inclusive surpreendeu para mais. O crescimento do PIB foi mais ou menos 2,3% em termos reais per capita no ano passado e o crescimento de renda está 10 pontos percentuais acima disso, o que é surpreendente. Já o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que analisou os salários, a parte mais sustentável da renda das famílias, verificou um aumento de 11,7% na renda dos trabalhadores. Nos dois casos, os números mostram o maior aumento da renda desde o início do plano real. A manutenção do Bolsa Família, esse tipo de gasto, que se chama na base do pirâmide social, ele tem um efeito expansivo, geralmente ele é gasto em bens de consumo, totalmente gasto, isso gera uma dinâmica na economia, e justamente cria mais oportunidades de emprego, justamente para trabalhadores, de certa forma, menos qualificados, e justamente aquele grosso de trabalhadores que estava fora do mercado de trabalho. O professor Rogério Maia, que mora em Rio Branco, no Acre, conta que este crescimento já impactou os hábitos de consumo da família dele. Poder proporcionar uma alimentação, um conforto maior para a minha família, eu pude trocar de carro, tinha um carro não tão confortável, hoje eu levo ele para a escola, num carro mais confortável, essas aquisições que a gente precisa para ter uma qualidade de vida. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, os números mostram uma tendência que deve continuar nos próximos anos. Isso quer dizer que a pobreza no Brasil, a classe C, o bem-estar social, etc., vai ter esse vetor de crescimento forte.